Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Mitatube E hoje não vai ser imitação galera, vai ser uma dublação, vamos dizer assim Uma dublação que é mais fácil de dizer, vai ser com imitação em tudo Uma dublação que eu vou fazer sobre o Rei Leão, a parte do Scar Mufaz e o Zazu Antes de tudo quem não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o like no vídeo Ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma postagem E é isso, bora para o vídeo A vida não é justa, não é? Entenda, eu... Ora, eu nunca serei rei E você? Você nunca mais verá a luz de outro dia Adeu Tua mãe nunca te ensinou a não brincar com comida? O que você quer? Eu estou aqui para anunciar que o Rei Mufaz está a caminho E é bom você ter uma boa desculpa por ter perdido a cerimônia desta manhã Olha só, Zazu, você fez eu perder meu lanche E vai perder muito mais quando o Rei se aborrecer com você Ele está mais zangado que a Vestruz com o pé de atleta Uh, eu estou tremendo de medo Olha, Scar, não olhe para mim desse jeito Socorro! Scar Largue ele Sempre pontual, majestade Ora, se não é meu grande irmão descendo das alturas Pode se misturar com o povo Sarabi, eu não vimos você na apresentação de Simba Isso foi hoje? Ah, eu me sinto tão... Devo ter perdido a memória Ah, ora essa Desmemoriado como é Como o irmão do Rei deveria ser o primeiro da fila Eu era o primeiro da fila Até que nasceu a bolinha peluda A bolinha peluda é meu filho e seu futuro Rei Eu tenho que treinar reverência Não dê as costas pra mim, Scar Oh não, Mufasa Mas é melhor você não dar as costas pra mim Isso foi uma ameaça Calma, calma Eu não sonharia em desafiar você Pena Por que não? Em matéria de cérebro eu tenho herança dos leões Mas em matéria de força bruta Eu sim não serei um bom representante da espécie Ah, sempre é um em cada família Dois na minha verdade Que sempre conseguem estragar ocasiões especiais O que eu vou fazer com ele? Pode transformá-lo num belo tapete Zazu Imagine só Cada vez que ficar sujo pode botá-lo pra fora e bater nele E galera, esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Quem não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa o like Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhuma postagem E é isso galera Eu vou ficando por aqui Feliz Natal Falou, fui!